Bom dia, amigos do GRANDE PRÊMIO! Como vocês estão? Pedro Henrique Marum aqui, EP10 de hoje desta manhã de quinta-feira é comigo, já convidando vocês a que curtam o vídeo, o canal, compartilhem e tudo mais e acompanhem também agora no fim de semana a nossa cobertura do EP da Cidade do México, da Fórmula E, que vai ter uma etapa menos do campeonato por causa do cancelamento do EP de Saniá na China por conta da crise do coronavírus na Península Chinesa. Mas eu não vou falar de Fórmula E não, vou falar de Fórmula 1 mesmo, essa semana é semana de apresentações, semana que vem começam os testes coletivos de pré-temporada e eu vou falar do papelão que a Renault fez ontem, e na quarta-feira a Renault lançou o carro dela, o RS20, mas não apresentou pintura, porque a pintura é temporária, não apresentou o carro, porque não está pronto, então usou ali um carro do ano passado, não dá para a gente ver uma novidade estética que seja, aerodinâmica, nada, absolutamente nada, de engenharia, não tem nada diferente ao carro do ano passado com uma pintura que não vai chegar ao GP da Austrália lá no dia 15 de março. Então o que fez a Renault? Para mim é uma ideia de jirico, primeiro eu tenho absoluta convicção de que não era essa a expectativa, não foi para isso que a equipe se planejou, muito provavelmente o carro não ficou pronto em tempo, mas enfim, é um papelão, tem seis dias ainda, isso podia com alguma organização ter sido antevisto, essa data podia ter sido postergada em alguns dias, ou então a Renault poderia ter organizado uma entrevista própria, vídeos mais extensos com os seus dois pilotos, o Daniel Ricardo e o novo piloto Esteban Ocon, poderia ter trazido um vídeo mostrando algumas das suas ideias para o novo carro, ainda que não fosse algo muito conclusivo, mas para dar aquele gostinho para o público, não fez nada disso, lançou aí um comunicado com uma frase do Ricardo, uma frase do Ocon, muito se espera do Ricardo nesse ano, mas um momento de baixa dessa equipe, comandada pelo Sirio Abitebur, que é um dos chefes de equipe, é um dos executivos da Fórmula 1, mais desagradáveis que no dia a dia, é o cara que quase chegou às vias de fato há dois anos aqui no Brasil com o Helmut Mark, um senhor de mais de 70 anos de idade, cara que não é muito querido nos bastidores, e organiza a Renault como equipe própria, equipe de fábrica desde que voltou, num patamar em que ela está abaixo de onde deveria, quando acabou de viver uma temporada muito ruim, então o que aconteceu ontem, depois da temporada 2019 que a Renault teve, e sem mostrar nenhum jogo de cintura, nenhum interesse para não colocar em prática a ideia de jirico, repito, que teve, com pintura que não vai chegar à temporada e carro que não vai chegar à temporada, me mostra uma falta de preocupação, uma falta de esmero com essa equipe, e me traz sim preocupação com relação ao futuro da Renault na categoria, com uma equipe própria, a partir da temporada 2021, a Renault, o Abitebul, já fala sobre os planos para a temporada que vem, mas ele sabe, todo mundo sabe, a Renault ainda não bateu o martelo sobre a sua permanência, isso eu estava até meio tranquilo com relação, mas agora fico mais preocupado, é um papelão, uma ideia de jirico entre a Ferrari, voltou a gastar, foi a um teatro histórico de Romulo Vale, e a Renault faz um evento michuruca, que não é organizado, não é amarradinho, as equipes que vão apresentar o carro em Barcelona, nos boxes, antes do primeiro dia de testes, vão fazer algo mais organizado e menos digno de chacota do que fez a Renault, uma péssima, péssima ideia, um trabalho terrível, de uma equipe que precisa dar uma resposta à altura do seu próprio orçamento a partir do mês de março, quando começa a temporada. Então, sinal vermelhaço para a Renault, que começa em baixa a temporada 2020. Valeu, pessoal, continue acompanhando com a gente o dia e a semana de apresentações, logo mais tem a antiga, a Toro Rosso, a Alfa Tauri, vai ter bastante coisa ainda nos próximos dias, bastante conteúdo, vídeos com relação às equipes e espero que vocês acompanhem. Grande abraço e até mais!